Tocou no Reinaldo, Pablo foi pra área, Reinaldo tocou no meio, gola! Uma saída de bola ao time do Ituano, dominou o Anthony, serviu o Everton Felipe, bateu pro gol, pegou o goleiro do gol! De primeira, lançamento pro Anthony, chegou na linha de fundo, bateu pra trás e gol! Trabalhou boa bola, com o Anthony dentro da área, foi pra cima, conseguiu chegar no fundo, pisamento! Prato, dominou, esperou, aí a chegada por baixo, olha o gol! Olha a sobra, Brenner. Tentativa do Igor Gomes, bateu pro gol! Versão, quem joga é o Igor Gomes, pela direita passou o Juanfran, preferiu bater pro gol! Olha lá, a jogada sendo feita. Com o Igor, arrumou pra bater pro gol, chutou pro gol! Atrasou o ataque, mas o São Paulo continua, com boa chance, vai o Galeano, foi pro fundo, cruzamento, Igor! Lá no alto, a bola vai na direção do Léo, conseguiu pegar, lindo! O empolgado depois da bola na trave do Reinaldo, saiu o cruzamento pro toque! Gol!